Olá pessoal, acabei de chegar aqui no escritório e hoje nós vamos levar para vocês mais uma videoaula imperdível. Desde o mês de outubro 2021, nós estamos falando sobre os riscos no comércio exterior. Falamos sobre riscos financeiros, riscos cambiais, falamos sobre riscos logísticos. Na semana passada falamos sobre riscos aduaneiros. E hoje para concluir essa série sobre risco, chega de tanto risco, nós vamos falar a respeito de riscos comerciais. Já está aqui no Flipchart uma aula preparada sobre riscos comerciais. Que riscos são esses? O que você deve fazer? Seja para você que deseja vender, exportar ou para você que quer comprar, importar produtos do exterior. Existem riscos. Que riscos são esses? Se você está chegando aqui no nosso canal agora, deixa eu me apresentar. Eu sou o trader Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior, que foi criado com um único interesse. Ajudar você a se desenvolver no comércio exterior. Seja para você que é um profissional, um empresário, um estudante. Você vai aqui receber conteúdos para exportar e importar mais e melhor. Verifica as playlists do nosso canal. Aqui tem os diversos assuntos, tá certo? E no dia de hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre riscos comerciais. Se você quer saber sobre isso, fica nesse vídeo até o final. Logo após a vinheta, receba mais esse conteúdo gratuito e de qualidade para você se desenvolver. Ok? Fica no vídeo até o final. Pessoal, vamos começar a videoaula de hoje, tá? Vai ser um conteúdo mais condensado. Eu vou procurar falar para vocês em um máximo 10 minutos, tá? Justamente para você que não tem tempo e quer aproveitar o máximo o conteúdo, serão 10 minutos. Normalmente as nossas videoaulas são 15, 20 minutos. Mas eu vou procurar condensar. Logo, eu não vou poder aprofundar demais o assunto. Eu vou falar do que é mais importante. Como foi prometido no início do vídeo, nós vamos falar sobre os riscos comerciais no comércio internacional, tá bom? Então, sem perder tempo, vamos direto ao conteúdo, tá? Muito bem. Então, pessoal, quais são os principais riscos quando você está exportando, tá? Primeiro nós vamos falar sobre exportação e depois nós vamos falar um pouco sobre importação também. Primeira questão são as reclamações, tá? Sobre a qualidade do produto. Esse é um grande problema, tá? Inclusive, aqui mesmo no nosso canal, nós temos vídeos onde eu falo sobre os principais mercados exportadores mundiais. Que é a China e a Índia. São grandes exportadores de muitos e muitos tipos de produtos. E cada um tem sua particularidade. Se você quer entender melhor sobre o mercado chinês e o mercado indiano, vai aqui no campo de comentários e assista esses vídeos. São mais de 10 mil visualizações que cada vídeo desse tem. Então, vale a pena você assistir também, tá bom? E a qualidade realmente é um problema. Como que a gente faz pra diminuir, pessoal, esse risco? Você precisa ter um padrão. Você precisa saber quais são as especificações de qualidade que o seu produto precisa ter. É assim. Você precisa ter isso muito claro até pra você informar aos seus, por exemplo, clientes o que você está vendendo. Você evita a reclamação. Quando você está importando, comprando, de novo, um padrão de qualidade evita muito problema. Você precisa informar ao seu exportador o que você quer receber. Porque isso vai evitar uma série de problemas, inclusive legais. Então, primeiro, são as reclamações. E uma maneira de você reduzir isso é com um padrão de qualidade. E também amostras. Envie amostras do seu produto para os seus clientes internacionais e peça amostras. Agora, lembre-se que a amostra precisa ser reproduzida na produção. Então, logo, se você está importando, o ideal seria que você contrate um serviço de inspeção de qualidade para saber se a amostra que você recebeu condiz com o que foi produzido antes do embarque. Ou ofereça também para os seus clientes lá fora a possibilidade deles avaliarem a sua qualidade ao longo do seu processo. Isso evita muito problema. Segundo problema, segundo risco comercial, é o calote financeiro. Como que você faz isso? Procure conhecer seus clientes. Busque informações. Existem empresas, se você está exportando, que avaliam o risco comercial e financeiro de cada cliente. Você pode contratar. Existem diversas empresas que fazem esse trabalho. É tipo uma Serasa Internacional. Por exemplo, a Dunbed Street. Existe também a Hermes Euler do grupo Allianz. Existem várias. Procure. É assim que você evita esse calote. Procure estudar o potencial. Os clientes se movimentam. E você precisa estudar. Não venda simplesmente ao primeiro que aparece. Muito cuidado. Como também, quando você está importando, você está pagando. Mas e se o cliente, por A ou B, não tem condição de cumprir o contrato? Estude também os seus exportadores. Nunca é demais você conhecer bem quem é o seu fornecedor e quem é o seu cliente. Para evitar os calotes. Os calotes financeiros. Terceiro risco muito comum no comércio exterior. É a pirataria da marca. Pirataria da marca. E a pirataria do produto. Se o mercado que você está exportando, existem pessoas inescrupulosas, existem em qualquer lugar, eles podem copiar a sua marca e registrar a sua marca antes de você. Então, se é o mercado que você estudar e ele é estratégico para a sua empresa, registre a sua marca antes de começar a investir nela, vender, promover, fazer o marketing. Registre a sua marca. Agora, não faça isso antes de um estudo. Se você está certo pela pesquisa de mercado que você fez, que esse mercado vale a pena, registre a sua marca. Está certo? Principalmente quando você for atuar no mercado de varejo. Ou seja, o seu produto vai ser colocado na gôndola dos supermercados, das lojas de um mercado internacional. Então, a sua marca vai figurar. Se a sua marca vai figurar, registre. Não corra esse risco. Agora, se você está vendendo para o mercado B2B, de distribuição, e o seu importador é quem vai fazer a marca dele, usar o seu produto, mas com a marca dele, aí não tem. Não tem porquê, aí não precisa. Está certo? Então, a pirataria existe. E a pirataria do produto também. Então, não mande amostra para qualquer cliente. Você pode ser pirateado, principalmente quando o produto tiver alto valor agregado. Seja uma máquina, seja uma roupa, seja um tecido, seja o que produto for. Você pode correr o risco de ser pirateado. Logo, não mande amostra para qualquer empresa. Não ceda à ansiedade. Procure estudar, conhecer quem é o seu cliente. E quando você está recebendo também produtos, está certo? Você precisa também tomar cuidado, porque você fez uma solicitação de um produto. Eventualmente, você está no desenvolvimento de um novo produto. E, importando, se você não fechar muito bem, inclusive de forma contratual, com o seu exportador, ele pode se achar no direito de vender aquele produto que você está desenvolvendo para o resto do mercado. Procure fazer contratos e estabelecer, esclarecer que você não permite isso. Tudo tem que ser muito bem esclarecido e definido de forma contratual, inclusive. Está certo, pessoal? E agora, para a gente finalizar, um quarto risco. É o investimento de recursos, tempo, dinheiro, pessoal, no mercado alvo errado. Então, você simplesmente foi numa missão comercial qualquer que o governo determinou, você não estudou, não fez um trabalho de planejamento estratégico e embarcou numa feira porque é legal. Resolveu ir para o mercado sem ter certeza, está certo? Não faça isso. Como fazer, então, Carlos? Estude, monte um planejamento. Nós temos, inclusive, na aceleraexport.com, um curso sobre planejamento estratégico. Vai lá, compra esse curso, um link muito fácil. Inclusive, eu te dou ainda uma sessão de mentoring comigo, está certo? Para quem comprar esse curso, a gente conversa durante 90 minutos, uma sessão de coaching, tá? De mentoring, de mentoria, para você desenvolver o seu planejamento estratégico. O link está aqui, aqui embaixo. Compra, invista, está certo? Faça um planejamento. Com esse planejamento, você vai saber se vale a pena investir naquele mercado. E aí, sim, você vai ter os resultados no devido tempo, está certo? Porque tudo tem seu risco. Mas esse, pessoal, são os principais riscos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, um conteúdo bem objetivo. Se você quer tirar mais dúvidas sobre riscos comerciais, manda aqui no campo de comentários. Ou então, manda um e-mail para mim, tá? Em contato, arroba aceleraexport.com, eu vou ter prazer de te responder. E contrata o nosso departamento de consultoria para desenvolver mercado. Nós fazemos o trabalho de procurement de novos fornecedores, desenvolvimento de mercado, pesquisas de mercado. Podemos te assessorar, tá bom? Se você gostou, dá teu like agora. Muito importante. Vai aqui, aperta o botãozinho do like aqui embaixo, tá certo? Compartilha esse conteúdo com quem você achar que vai aproveitar. E nos vemos na próxima semana. Sempre com conteúdo para te ajudar, tá bom? Exportar ou importar. Um abraço. Sucesso para você. Tudo de bom.